Olá pessoal, meu nome é William Melo, sou ator, já estudei aqui na Oficina Rosina Pagã, já estudei porque eu estou indo viajar, então vou ficar um tempo fora. E o que falar sobre a Oficina? A Oficina, vou começar pelo nosso regente Dilma de Oliveira, um cara extremamente excepcional, especial, cuidadoso, atencioso, um ótimo amigo e diretor. Bom, inúmeras coisas que eu tenho para falar de Dimas, de Wagner, nosso editor, nosso roteirista, nosso faz tudo. É uma escola que tem um espaço muito agradável, um espaço de interação e de estudo, é uma metodologia muito eficaz porque através da prática que a gente conquista os nossos objetivos, a gente chega mais próximo aonde a gente quer chegar. É uma escola aberta para todo mundo, se você tem interesse em fazer qualquer coisa, se você realmente quer se entregar à arte, essa é uma escola que te abraça e traz você para esse mundo e faz com que os seus sonhos aumentem mais, porque a gente se torna muito próximo um do outro aqui, então a gente acaba comprando os sonhos de todo mundo e dividindo os sonhos com todo mundo. Então a gente sempre quer que o outro esteja mais contente, mais satisfeito, e aprendendo mais, e ensinando, e trocando. E um pouco da escola é isso, vale muito a pena vir aqui conhecer, que é uma escola muito especial. Acho que é mais ou menos isso, um resuminho aí do que eu acho da Oficina Rosina Pagana. Valeu galera! Wagner! Pode cortar! Eu acho que é um resuminho aí do que eu acho 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 que